Prova disso é a luta que trava ali hoje nas mesmas CMO para que possamos ter mais livre indicação às mesmas vendas de bancada para atender todos os municípios dos estados brasileiros no que danja o meu estado do Tocantins. É desse vagabundo o bom exemplo. Ao mesmo desafio lhe faço aqui agora, governador Mauro Carlesse. Mostre uma certidão sua para mostrar a sua quitação eleitoral que o seu CPF não tem dito. E olha que até aqui eu nunca chamei ao debate a sua família porque a ela eu respeito a instituição família. Mas você chamou o pai meu e a mãe minha de vagabundos e corruptos. Eu sou filho de uma dona de casa que acompanha o seu marido por três décadas de mandato no Tocantins que nunca ocupou um cargo público no Tocantins. Fez a boa política ao lado do seu esposo atendendo as mais necessidades do município de Porto Senão a minha casa. Quem conhece a casa dos Vicentinhos sabe que é uma casa que a todo tempo ficou de portas abertas a quem lá precisou. A história separatista de Tocantins passou para o Porto Nacional e lá estávamos presentes. Você às vezes não sabe disso e quem sou filho porque chegou lá há pouco tempo e pelo visto não teve a curiosidade de conhecer a história dos tocantinenses. É por isso que não as respeita e a todo momento afronta com as suas ingestões nesse seu governo incompetente. Eu sou filho de um homem, como aqui falei, por quase três décadas de mandato. Prefeito de Porto Nacional, deputado estadual por duas vezes, presidente da Assembleia. E aqui registro. Em sua época não tinha escândalo de servidores fantasmas, como na sua gestão da Assembleia e dos seus líderes de governo atualmente, consta todo momento em investigação da Polícia Civil e em denúncias da imprensa do Estado de Tocantins. Deputado federal aqui nesta casa, senador da República, senador, presidente da casa aqui ao lado, perdão, primeiro secretário, e que graças a Deus com muita honra digo que isso aqui me faço limpo porque aprendi de casa. Recado esse que eu lhe dou porque você é assim o mau exemplo de dar ao seu sobrinho. E dito por uma ex-mulher sua, agora quer falar de família, eu vou preservar a sua atual esposa e a sua filha porque ela não merece aqui de nós dois esse tipo de debate baixo e vil. Mas quem fala que você é dono de um laranjal, que você fugiu-se de São Paulo para vir ao Tocantins adquirir terras fruto da máfia de combustível adulterado, aliás, o seu apelido lá é Vinagreiro. Aquele cidadão que faz lá as adulterações de combustível abriu lá uma empresa de tinta, presidente. Nunca produziu uma única lata de tinta naquela tal de Máximos, a não ser pegar os seus solventes para fazer como está a investigação da Polícia Civil no Estado do Tocantins e no seu processo de separação com a sua ex-mulher, a denúncia é feita e um esquema que foi montado por você, o seu sobrinho, mais uma vez, esse gênio do mal que ocupa aí os espaços públicos no Estado do Tocantins. Hoje a Assembleia fez lá no Tocantins uma convocação muito para mim, cinco armado, para discutir o Plano Saúde. Quem tinha que estar lá não era o secretário de administração ou um rapaz que está lá como gestor do Plano Saúde. Quem tinha que estar lá era o seu sobrinho, denunciado em um áudio de quase 20 minutos por um proprietário de um hospital dizendo que foi achincalhado a pedidos de propina de quase 23%. Denúncia essa que se encontra no Ministério Público Federal e nos órgãos competentes. Eu aqui apenas repercuto o que vejo falar da imprensa responsável do meu Estado para dizer que de você, governador, a cada ataque que você me fizer, eu em defesa dos tocantinenses, de mulheres como a dona Maria que faleceu depois de 15 meses no HGP esperando tratamento e lá veio a óbito, de pais e filhos que veem os seus filhos e pais sofrendo nas mesmas filas de hospital, eu estarei aqui nessa tribuna, nem um passo atrás e sempre um passo à frente ao embate com o senhor, com a sua função. As críticas que aqui fiz, fiz as suas más gestões. Nunca lhe chamei de vagabundo, de corrupto e quem me conhece sabe que covarde é coisa que eu não sou. Eu termino dizendo que no evento do PPA que o senhor participou sexta-feira no município do Paraíso, eu prefiro ficar com o discurso do ex-governador, ex-deputado federal e atual prefeito por dois mandatos, um homem muito honrado, um homem muito digno que é o doutor Moisés Avelino, que lá naquele evento, antecedendo a sua fala infeliz, que eu quero até pensar que foi um devaneio movido a remédio de tajas pretas, cachaças tomadas em noites anteriores ou por desequilíbrios emocionais. Para isso eu posso lhe indicar clínicas aqui em Brasília para se tratar, às vezes, desses seus desequilíbrios. Mas, prefiro ficar com a palavra honrosa, doutor Moisés Avelino, que lá naquele seu município me tem como parceiro da sua gestão desde o seu primeiro dia de mandato, porque por lá, como todos os outros municípios do Estado, sem olhar bandeiras político-partidárias, esse deputado tem trabalhado de forma sempre respeitosa. Agora o senhor me chamou de covarde, senhor governador, e o senhor tem meu telefone. O senhor disse que não tem me achado para falar aos olhos. Tudo que você me falou nesse evento do PPA, rodeado de segurança, que é a estafa do governo do Estado, e me tendo a distâncias de quilômetros porque estava aqui em Brasília. Você tem meu telefone. Tempos atrás, é o mesmo telefone, inclusive, que você e o seu sobrinho, me fazendo naquela época enganado como você faz hoje, os eleitores do Estado de Tocantins, pelo estelionato eleitoral que você comete todo santo dia no meu Estado. Quando você me ligou lá atrás, com o seu sobrinho, pedindo para aqui em Brasília, para encerrar, senhora presidente, para encerrar, pedindo que aqui em Brasília esse deputado arrumasse um advogado para tentar lhe arrumar um habeas corpus para lhe tirar uma cadeia que você pegou na Assembleia do Estado de Tocantins quando lá era deputado por pensão alimentícia. Meu telefone é o mesmo. Eu sei que o senhor está aqui por Brasília participando do fórum dos governadores da Amazônia Legal. Me mande um WhatsApp, marque local, hora e dia, e tenha coragem de me chamar de vagabundo, corrupto e covarde para você saber o peso da minha mão na sua lata, cabra safado.